Passamos a apresentar Diocese em Evangelização E a palavra de Deus que nós escutamos hoje nos faz experimentar também na nossa vida esta alegria Esta alegria que vem de Deus, esta alegria que transborda, que enche o nosso coração ao nos alimentarmos também desta palavra hoje Deus usou, como vimos nesse tempo da quaresma, de Abraão para conduzir o seu povo Mostrou a fé de Abraão, a fidelidade de Abraão Vimos Deus usando de Moisés para conduzir o povo até a terra prometida Esse povo que foi caminhando E hoje a alegria, a graça de conduzido por Josué Eles entrarem então a esta terra prometida E dali tirar o seu sustento Se alimentar do fruto também do seu trabalho Nesta terra prometida por Deus a este povo A alegria de chegar ao objetivo A alegria de entrar nessa terra prometida Nesta terra prometida Aos pais, aos filhos Então essa palavra hoje também, irmãos e irmãs, nos convida A experimentarmos também A nossa vida, esta alegria Da presença, do amor Também do cuidado que Deus tem Para cada um de nós Que somos seus filhos Obrigado Senhor Por amar infinitamente a cada um de nós Obrigado Senhor Por estar sempre Com seus braços abertos Para nos acolher Para nos amar Para nos perdoar Para fazer de cada um de nós Homens e mulheres novos Diocese em Evangelização